Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo número 13 da série sobre lógica de predicados. Introduziremos os axiomas para a igualdade e demonstraremos alguns teoremas. Vamos lá? Retomamos o sistema de primeira ordem que definimos no vídeo anterior. Começamos com a regra que captura tudo o que precisamos no sistema de primeira ordem em relação à lógica proposicional. E, nesse caso, vamos dizer que a fórmula Φ segue de um conjunto σ quando Φ é consequência tautológica do conjunto σ. Isso significa que nós podemos verificar essa relação sintática a partir do método das tabelas de verdade. Nós fazemos isso para focar na parte de primeira ordem do sistema que estamos elaborando. Nesse caso, vamos usar diretamente as tabelas de verdade para o que há de proposicional e as regras a seguir, para a parte de primeira ordem. Então, vamos introduzir agora o axioma da substituição, que diz que quando uma fórmula vale para t, a Φ de t, então existe x tal que Φ de x. Ou seja, se vale para um termo qualquer, e esse termo poderia ser o próprio x, por exemplo, ou uma variável ou outra como y, então podemos dizer de fato que existe um x tal que Φ de x. Além disso, nós temos a regra da introdução do existencial, que diz que quando concluímos existe x, Φ implica Ψ, nós podemos fazer isso a partir de uma fórmula Φ implica Ψ, onde em Φ não ocorre livre o x. Ou seja, o x poderia acontecer quantificado, mas ele não pode ocorrer fora do escopo de um quantificador. Nós já verificamos essa regra nos vídeos anteriores. Agora, vamos introduzir, além desses axiomas e regras que acabamos de ver, vamos introduzir os axiomas para a igualdade. E, nesse caso, nós começamos com um axioma mais simples. O axioma que diz que x é igual a x. E isso vale para todas as variáveis. Além disso, nós temos que usar a igualdade para estabelecer algumas equivalências. Isso quer dizer que a igualdade vai ser axiomatizada de modo que nós possamos obter que, ao substituir por um igual, a fórmula preserva o seu significado. E, nesse caso, vamos ter os dois axiomas a seguir. Se nós temos que x1 é igual a y1, x2 é igual a y2 e assim por diante, até xn é igual a yn, então, nós podemos concluir, para um dado predicado P, que P aplicado às variáveis x é equivalente a P aplicado às variáveis y. E, de modo semelhante, nós temos isso para as funções. As funções vão funcionar de um modo similar. Se nós temos que x1 é igual a y2 e assim por diante, até xn é igual a yn, então, podemos dizer que uma função aplicada a esses x é igual, tem como resultado o mesmo valor que essa função aplicado aos valores y. Seguimos, então, com a definição de teorema para o nosso sistema de primeira ordem. De modo preciso, vamos dizer que Φ é teorema de um conjunto σ quando existe uma sequência, uma sequência que vamos escrever como Ψ1, Ψ2 até Ψn, e terminando com Φ, de tal modo que as fórmulas Ψ, elas são ou membros do conjunto σ, ou seja, elas são os axiomas da nossa teoria, ou as fórmulas Ψ, elas são axiomas lógicos, ou seja, dados pelo sistema que acabamos de elencar, ou a psi, ela é obtida a partir de uma consequência tautológica de formas, fórmulas que ocorrem anteriormente, ou 4, ela é obtida pela aplicação de, da regra da introdução do existencial, ou seja, se uma fórmula implica uma a outra, nós podemos introduzir o existencial, caso a fórmula implicada não contenha a variável quantificada livre. Seguimos, então, com os teoremas que vamos demonstrar nesse vídeo. Vamos demonstrar as seguintes formulações, que, para todo x, Φ de x implica Φ de t, ou seja, é uma versão do axioma da substituição, mas agora com o quantificador universal. Se temos que vale para todo x, então vale para qualquer que seja o termo em particular. Além disso, vamos demonstrar que, a partir de uma fórmula Φ de x, podemos concluir para todo x Φ de x. Isso quer dizer que, se vale para uma fórmula qualquer, com uma variável qualquer, nós podemos generalizar essa variável e colocar o quantificador universal para ela. Além disso, se temos uma fórmula Φ de x, podemos substituir, de fato, por um termo. Vamos, então, agora, fazer as equivalências no caso do quantificador. Nós temos a regra equivalente para a introdução do universal, mas, agora, repare que a quantificação se dá na consequência. No caso do existencial, ela se dá no antecedente. E, do mesmo modo, a fórmula que não está sendo introduzido o quantificador, ela não pode conter a variável quantificada ocorrendo livre. Vamos, também, demonstrar a regra da equivalência dos quantificadores. lembra que o para todo ele é equivalente, ele é definido no nosso sistema como não existe não. Porém, isso não nos dá, diretamente, que o não para todo não é o existencial. Seguimos com a demonstração da primeira sentença, ou seja, que para todo x, Φ de x implica Φ de t. E, para fazer isso, nós vamos fazer uso da definição do quantificador universal. O quantificador universal é não, existe, não. E, para isso, temos que usar o axioma da substituição, só que para a fórmula não Φ. Esse vai ser o nosso truque. Comecemos com o axioma da substituição aplicado para a fórmula não Φ. e um termo T. Nesse caso, nós vamos ter algo semelhante ao que está acontecendo em cima, porém, com essa ordem trocada. Agora, vamos usar uma consequência tautológica para inverter a ordem dessa implicação com o uso da negação. Isso vem da consequência tautológica que diz que se temos que A implica B, então, não B implica não A. Observe que essa consequência tautológica pode ser obtida pela tabela de verdade, pelo método das tabelas de verdade e vamos deixar isso aqui como um exercício. Aqui no A está faltando um não, mas eu falei aqui. Vamos continuar. Como que nós continuamos? Vamos usar agora o fato de que o quantificador universal ele é definido pelo não existe x, não. Então, substituímos simplesmente porque se trata de como definimos a quantificação. Agora, observe que na segunda fórmula nós vamos eliminar a dupla negação e isso vem da consequência tautológica que diz que se A implica não, não B, então, A implica B. Isso é, isso pode novamente ser verificado com as tabelas de verdade. Observe que chegamos ao que queríamos demonstrar. Nós temos como fórmula última exatamente a fórmula que queríamos como teorema. Usamos o axioma da substituição e depois fizemos a conversão usando duas consequências tautológicas que fazem parte da regra do nosso sistema. demonstramos agora que não para todo x não fi nos permite concluir existe x fi isso é a dualidade entre as quantificações universais e existenciais não para todo x não é a mesma coisa que existe x e não existe x não é a mesma coisa que para todo x e vamos demonstrar aqui essa regra que não foi dada por definição nós definimos apenas a quantificação universal a partir da existencial e agora vamos mostrar essas equivalências nós começamos introduzindo o axioma da nossa teoria o axioma que estamos supondo na nossa regra e aplicamos diretamente a sua definição ou seja trocamos uso para todo x por não existe x não e obtemos essas duplas negações nós temos não não existe x não não fi primeiro vamos analisar vamos tentar eliminar a dupla negação que ocorre do lado de fora e para eliminar essa dupla negação basta que usemos uma consequência tautológica aqui diz que se temos não não a podemos concluir a observe que não podemos eliminar a dupla negação da parte interna de modo tão simples então precisamos trabalhar um pouco na nossa forma e como que vamos fazer isso nós vamos começar com a regra da substituição a o axioma da substituição para o termo x ou seja t o nosso termo é o próprio x a variável x usamos então desse modo e agora introduzimos a dupla negação para a fórmula do antecedente isso vale como uma consequência tautológica da fórmula anterior se nós temos que a implica b podemos concluir não não a implica b agora observe que nós temos uma implicação e no consequente o x não ocorre livre porque ele está quantificado nesse existe x então nós podemos usar a regra da introdução do existencial e nesse caso vamos obter a fórmula existe x não não fi implica existe x fi essa é a aplicação da regra da introdução do existencial e agora nós obtemos exatamente a forma que queremos veja que obtemos isso a partir da aplicação de modus ponens ou seja a consequência tautológica que diz que a a implica b nos permite concluir b e isso está acontecendo a partir das seguintes formas a anterior e a forma que nós sublinhamos o existe x não não fi aplicando modus ponens a isso obtemos existe x fi vamos agora para a demonstração da introdução do universal a generalização e vamos começar com a fórmula que temos como pressuposto a partir dela vamos fazer o seguinte vamos usar a implicação para um absurdo veja o que está acontecendo aqui se uma fórmula vale então a negação dela deve implicar um absurdo e portanto isso que obtemos aqui é exatamente equivalente a fórmula anterior e vem da consequência tautológica que diz que a implica tem como consequência tautológica não a implica b e não p uma contradição veja que nós podemos fazer uma análise breve dessa consequência tautológica aqui e se a fórmula for verdadeira então não a vai ser falso e se algo falso implica qualquer coisa isso é verdadeiro na nossa lógica e se o a for falso observe que não a vai ser verdadeiro e vamos ter do outro lado que algo verdadeiro implica algo falso e isso é exatamente a condição para que uma implicação seja falsa certo então isso foi uma análise breve dessa relação de consequência tautológica mas vocês podem fazer todas essas consequências com o método das tabelas de verdade observe agora o que vamos fazer nós queremos introduzir essa negação na nossa fórmula fi para que apareça o não existe não para podermos substituir pelo para todo x por isso que estamos fazendo isso então observe o que vamos fazer nós supomos uma contradição uma psi que é psi e não psi aqui na forma porém nós vamos fazer de tal modo que o x não ocorra podemos escolher qualquer outra variável e colocar qualquer coisa aí basta que essa fórmula não tenha x como a fórmula psi ela para que apareça mais uma negação nós vamos usar a ideia da inversão da implicação o que significa que vai inverter então vai ter não psi e não psi implica não existe x não fi então novamente a regra que diz que a implica b tem como consequência não b implica não a e observe que agora nós temos um quantificador universal ocorrendo exatamente na segunda fórmula então na segunda fórmula nós temos para todo x fi de x mas isso é consequência do que acontece anteriormente mas observe que o que acontece anteriormente é a negação de uma contradição que pela regra de de Morgan é exatamente a fórmula não psi ou psi o não a negação ela distribui na conjunção no e inverte o valor ou seja passa a ser negativo não as fórmulas e nós invertemos o e para o ou então essas fórmulas são equivalentes veja então usamos a consequência tautológica que diz que se temos não a e não a implica alguma coisa então podemos concluir não a ou a implica essa coisa observe que de fato o não psi ou psi é sempre verdadeiro esse é exatamente o nosso terceiro excluído e portanto podemos usar modus ponens para obter a fórmula que nós queríamos o para todo x fi de x vamos agora demonstrar a regra da introdução do universal e essa regra perceba que ela novamente ela é similar ao que acontece para a quantificação existencial porém na ordem trocada a introdução do existencial acontece no lado esquerdo no antecedente e a introdução do universal acontece no consequente vamos então demonstrar essa forma começamos como de costume com o axioma que estamos usando para obter essa regra ou seja fi implica psi o axioma da nossa teoria que queremos que a partir dele possamos demonstrar o que tem do lado direito como que vamos fazer para introduzir o universal nós vamos começar introduzindo o existencial mas para que isso dê certo nós precisamos de uma negação antes então vamos fazer o que vamos primeiro consertar esse nosso problema e vamos inverter a fórmula introduzindo a negação ao inverter a nossa implicação ou seja usamos o que já estamos acostumados e agora novamente nós fazemos a introdução do existencial para a fórmula anterior a fórmula do antecedente já que o x não ocorre livre na nossa fórmula fi agora vamos fazer o que temos que inverter novamente para que surja mais um quantificador universal e nesse caso observe que temos não não fi implica não existe x não si nesse caso nós podemos dizer que o não não fi vira um fi e usamos a definição para substituir com o para todo x si isso vem da consequência tautológica aquela que a gente já está trabalhando de eliminar a dupla negação observe agora que chegamos na fórmula que queríamos o fi implica para todo x si a partir dessa regra i de posse do que acabamos de demonstrar nós também podemos demonstrar mais uma regra uma regra mais simples que diz que a partir de fi podemos concluir fi de t e essa vai ser obtida de modo bastante simples começamos com fi de x e usamos a regra da generalização concluímos a partir de fi concluímos para todo x fi agora o que vamos fazer é usar uma instância do nosso axioma da substituição que demonstramos agora pouco e nesse caso usamos o modus ponens e obtemos a fórmula que nós queríamos que era o fi para um termo t estamos provando algumas regras sobre essa quantificação universal e a quantificação existencial agora vamos mostrar uma propriedade muito importante do quantificador universal que é a ideia de que ele distribui em implicações isso quer dizer que se temos que para todo x fi implica psi podemos concluir que para todo x fi implica para todo x psi para 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 demonstrar isso começamos com a fórmula axioma da nossa regra nesse caso para todo x fi implica psi agora vamos usar o axioma da substituição mas vamos fazer uma substituição trivial uma substituição que vai substituir x por x isso vai valer lembra o termo é qualquer e variáveis também são termos observe que a partir disso nós podemos concluir a fórmula fi implica psi a partir dessa fórmula vamos fazer o seguinte vamos novamente usar uma instância trivial do axioma da substituição com o termo para todo x fi implica fi fi novamente sem substituir o x por nada sendo o próprio termo o x a partir disso o que nós podemos fazer é dizer que a quantificação está acontecendo do lado esquerdo e ela implica um fi observe que na fórmula anterior o fi implica psi então nós podemos concluir como consequência tautológica que para todo x fi implica psi ou seja nós temos que b é implicado por a b implica c então b pode ser eliminado e a gente vai ter a implica c isso novamente pode ser verificado pelo método das tabelas de verdade e agora observe que nós temos a regra da introdução do universal e a nossa fórmula do antecedente ela não tem x livre porque o x está quantificado pelo quantificador para todo x por isso podemos introduzir o quantificador e vamos obter para todo x fi implica para todo x psi que era exatamente o que nós desejávamos agora que demonstramos todos os pequenos teoremas que nós queríamos vamos demonstrar algo um pouco mais sofisticado que faz uso dessas regras que nós acabamos de demonstrar vamos demonstrar a seguinte ideia que um quantificador universal quando ele tem uma igualdade para um termo às vezes nós podemos eliminar essa quantificação universal substituindo a variável pelo termo ou seja temos a fórmula para todo x se x é igual a t então fi isso tudo implica que o fi vale para a variável t no lugar do x na verdade isso é uma equivalência e vamos falar sobre a outra direção a direção em verde no vídeo seguinte agora vamos mostrar que o lado da esquerda implica o lado da direita vamos fazer isso do seguinte modo vamos começar com a fórmula que diz para todo x x igual a t implica fi de x e vamos substituir o x por t pelo próprio t que acontece na fórmula lembra o axioma da substituição vale para qualquer que seja o t então vamos substituir o x quantificado universalmente por t e nesse caso observem que nós vamos ter t igual a t implica fi de t t igual a t é algo que é sempre verdadeiro nós temos isso do axioma x igual a x e portanto nós temos que operar isso de modo a fazer uso dessa propriedade se conseguimos eliminar o t igual a t observe que vamos obter a fórmula que queríamos então vamos fazer uso aqui de uma consequência tautológica muito importante que é a seguinte que podemos de fato mudar a ordem do t igual a t com a fórmula que ocorre anteriormente isso vem da seguinte consequência tautológica que diz que a implica b implica c tem como consequência tautológica b implica a implica c observe que isso pode parecer estranho mas o c o c que é a consequência em ambos os casos a última consequência essa não pode ser invertida mas tudo que vem antes não precisa se preocupar com a ordem isso é algo que é importante de ter em mente na hora que você está fazendo a demonstração e que é lembrar que tipo de ideia você vai aplicar para obter a fórmula que você precisa e observe que em uma implicação seriada tudo que ocorre antes da última demonstração da última fórmula pode ser invertido a ordem a partir de uma consequência tautológica e agora vamos usar o axioma que diz que x é igual a x e vamos substituir nesse axioma por t observe que nós provamos a regra que diz que se vale uma fórmula fi de x podemos de fato concluir a fórmula que substitui t no termo qualquer t na variável x e agora vamos usar a consequência tautológica do modus ponens que vai nos dar exatamente a fórmula que nós desejávamos no próximo vídeo nós vamos trabalhar com a ideia de equivalência e vamos explorar em mais detalhes o uso das igualdades para fazermos substituições a ideia é que nós temos duas noções importantes para substituição a ideia de equivalência e a ideia de igualdade toda vez que temos fórmulas equivalentes podemos substituir nas suas ocorrências e quando encontramos igualdade também e isso facilita muito o modo de pensar nesses sistemas de primeira ordem muito obrigado e até o próximo vídeo tchau